Vamos ler os versos também, o verso 14, 14 e 15 do capítulo 24 de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do rio e do Egito, e serviram ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estão da lei do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos todos repetir esse finalzinho do versículo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos podem assentar. Meus amados, um desejo soberano esse do nosso coração. Deve ser algo muito forte, que nós desejemos verdadeiramente que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, como um todo, sirva ao Senhor. Temos que colocar no coração. E começar a nossa evangelização pela nossa casa. Evangelizar os irmãos, os primos, os tios, a família, enfim. Trabalhar nesse sentido de alcançar a família. Porque a família é muito importante. Léo Tostói disse o seguinte. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Então, esse ambiente familiar cristão. Porque a casa feliz é a casa cristã. Onde as pessoas sabem renunciar a si mesmo, uns para com os outros e cria este clima de felicidade. Benjamin Franklin, ele diz o seguinte. Paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. E quem pode proporcionar isto? Jesus Cristo. Paz e harmonia, é só Jesus que proporciona a família. Também nós temos de Frederico Eichel. Ele diz assim. Apenas em torno de uma mulher que ama, se pode formar uma família. Veja aí, esse mês é o mês da família e o mês da mãe. A mãe, aquela mulher que ama, que dispensa amor. Aos seus filhos, ao esposo. É essa pessoa que tem essa força de manter unida a família. E Cossipe Gell, ele diz o seguinte. Quando o assunto é família, no fundo ainda somos crianças. Não importa o quão velho ficamos, sempre precisamos de um lar para chamar de lar. Por quê? Se as pessoas que você mais ama, sem as pessoas que você mais ama, você não pode evitar em se sentir sozinho no mundo. Então a família é muito importante, né? A família, ela faz com que a gente sinta amado, tenha referências e nos agasalha. Tanto espiritualmente, como materialmente, a bênção da família. Então a família é muito importante. Meus irmãos, o nosso tema de hoje é exatamente esse. O que minha família com Deus requer? O que minha família com Deus requer? Então, colocar a família nas mãos de Deus. O que uma família com Deus requer? Porque a família com Deus é diferente. É diferente da família do mundo. E há uma força interior, que é esse, expressado por esse verbo, requer. O que requer de nós, a família, a nossa família com Deus? Então, meus irmãos, todos nós sabemos a importância da família. Não há dúvidas que nós, como crentes, saibamos a importância da família. Tanto que vemos o mundo degradando, as coisas acontecendo de maneira incrível aí, porque a sociedade está decompondo a família. E quando se sai do evangelho, ou quando se abacalha o evangelho, isto é, a igreja começa a apostatar-se, há alguns problemas. A igreja do Robert Schuller, nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de estar lá, nesse templo, o templo de cristal. A igreja não tem teto, não tem nada que nem a nossa. Ela toda é que nem esse vidro aqui, ó. Toda. Toda. E é uma imensidão. Negócio assim que você olha, você entra lá dentro, é uma coisa incrível. Ela é toda, toda de vidro. Chama catedral de cristal. Ela tem um lugar lá, uma sala toda redonda, onde no centro tem um negócio lá feito de um vidro cristal mesmo, onde tem a imagem de Jesus carregando a cruz. feito dentro daquele vidro, daquela fundido ali dentro. Você olha, você vê lá dentro e aí a cruz saindo para fora. É uma coisa lindíssima. E tem todo lá Pedro andando sobre as águas, tem a gruta lá onde Jesus está com o... onde a Maria está com o bebê e José do nascimento de Jesus e outras tantas figuras que nós conhecemos bíblicas. E um cemitério que parece o Jardim do Éden, que é tão lindo. Sabe para onde foi? Eles abriram falência e a igreja católica comprou. Sabe o que é isso? É que os sucessores, outros, começaram a mudar a pregação do evangelho. Meus irmãos, o evangelho tem que ser pregado na sua natureza. Porque é o evangelho que preserva a família, preserva a igreja. Então nós vemos a dificuldade hoje que os Estados Unidos estão passando financeiramente, economicamente, porque lá predominava o evangelho. E hoje já não predomina mais o evangelho como era antigamente. Então nós vemos que, quando nós falamos sobre o que minha família com Deus requer, ela requer seriedade espiritual da nossa parte para com Deus, cumprir as nossas responsabilidades para com o Senhor. A família, meus irmãos, é a referência máxima de unidade humana. A família é formada de pai, mãe e filhos. Qualquer outro tipo de formação não se constitui, meus amados, nessa unidade. Qualquer outra formação humana não se constitui na unidade família. Nós sabemos que esta unidade consorcial de pessoas criada por Deus para dar vida ao mundo, chama-se família. Pai, mãe e filhos. Homem, mulher e filhos. Esta é a família. Não há outra estrutura que possa atender a definição de família, principalmente da família cristã. A família é a célula mater da sociedade, disse o grande advogado jurista e político brasileiro, Dr. Rui Barbosa. E John MacArthur escreveu, talvez sejamos testemunhas da morte da célula básica de toda a civilização, a família. Então, este aqui estava prevendo, mas nós sabemos que enquanto existir a palavra do Senhor, e enquanto for cultivada a palavra do Senhor, a família vai existir. Porque os servos do Senhor estarão sempre caminhando na direção de constituir famílias bem fundamentadas na palavra do Senhor. Mas quando houver, meus irmãos, como nós dissemos, enquanto houver a igreja de Jesus Cristo, que tem como regra e fé e prática a palavra de Deus, a família conforme modelo divino subsistirá. Porque nós adotamos este tipo de família, o modelo de Deus. Não é o modelo humano. O homem vai para qualquer lugar, mas o modelo de Deus divino é permanente. Porque a palavra de Deus é a guardiã da vontade de Deus entre nós, entre todos nós, seres humanos. E enquanto prevalecer a palavra de Deus viva e eficaz, a família subsistirá, pois a igreja é a sustentadora da família unida em Cristo Jesus nosso Senhor. Formada, formando, diríamos assim, formando a mega família, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, os batistas se tornam um povo diferente. Não apenas pela maneira de interpretar a palavra do Senhor. Não apenas pela maneira de viver a palavra do Senhor. Mas, pela maneira com que tem no seu coração de ser uma igreja formada por famílias. O fundamento da igreja batista são as famílias. Os irmãos sabem que a igreja batista é diferente. Muitas vezes dizem, pastor, por que o templo não fica aberto durante a semana? Exatamente por isso, porque os crentes estão trabalhando. A família está na luta do dia a dia. E se reúnem na celebração, no domingo, na escola dominical pela manhã, na celebração da noite. E se preparam para mais uma semana de luta, de busca, no sustento da vida. Então, a igreja batista, ela é uma igreja da família cristã. Ela é formada pela família. Ela é, em si, no mundo, a mega família de Deus. A família, a grande família do Senhor, a família cristã. Assim, reflitamos nesta manhã, meus amados, sobre o tema, minha família com Deus, o que requer. Então, a minha família com Deus requer uma atitude de fé pessoal e poderosa. Então, a primeira coisa, os irmãos, os irmãos, homens aí, filhos, filhas. Porque, às vezes, não tem o pai, a mãe na igreja. Às vezes, tem a esposa, não tem o marido, não tem os filhos. Às vezes, tem o esposo, não tem a esposa, não tem os filhos. Então, todos devem pensar exatamente nisso. Que a família com Deus requer uma atitude de fé pessoal poderosa. Você exercer poderosamente a sua fé, a favor da sua família. A palavra diz, porém, se vos parece mal, aos vossos olhos, servir ao Senhor. Josué está falando daquele povo. Então, Josué foi o general que teve, por incumbência, substituir a Moisés e introduzir o povo de Deus na terra prometida, meus irmãos. A terra de Canaã. E ali, fixá-lo. Foi a atribuição que Josué recebeu de Moisés. Entrar o povo de Deus na terra de Canaã e fixá-lo ali. Mas, como bem sabemos, o povo de Deus se misturou com o povo da terra. E, já nos dias de Josué, começaram-se a prosmiscuir com os costumes e religiões dos povos conquistados. Então, nós vemos que nós devemos preservar. Preservar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Não nos misturar. Porque, quando se mistura, tem problema. Tem grandes problemas. Então, embora tivesse o povo sido destruído profundamente por Moisés, e em todo o ensinamento e vontade de Deus para eles, no entanto, o que Josué sentia era que o povo repetidamente estava deixando, ou melhor, que o povo repentidamente, como diz Paulo, lá em Gálatas, estava deixando o que aprendeu nas instruções dadas por Moisés a eles. E, olha que não é, não foram poucas as orientações dadas por Moisés. Nós temos praticamente três livros da Bíblia, só de orientação ao povo de Israel. Como deveria viver, como deveria se conduzir, como deveria se prostar diante do Senhor. E esse povo, logo que estabeleceu na terra, foi atrás de outros deuses. Embora sendo muitos textos dos ensinos de Moisés, como dissemos, ao povo a este respeito, vamos deixar alguns apenas para conscientizar os irmãos. Êxodo, capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Repitam comigo a leitura da palavra. Não terás outros deuses diante de mim. Serve para o irmão, serve para a irmã. Então, você não tenha ídolos, não tenha outra coisa. Nada pode estar no lugar do seu Deus. Era o que Moisés desejou ao povo, através da palavra inspirada de Deus, da ordenança do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor Deus. Êxodo 23, 13. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos. E do nome de outros deuses, nem vos lembreis. Nem se ouça da vossa boca. Olha o que o Senhor fala com ele sobre isso, para não se promiscuir. Outros deuses nem devem falar na boca. Esse negócio do indivíduo é crente no Senhor Jesus Cristo e qualquer coisa. Deus diz, ah, Nossa Senhora. Isso é estar falando do ídolo. E a palavra diz que não é para ter, não tenha, não se ouça da vossa boca. Deuteronômio 6, 14 diz, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houveram ao redor de vós. E era exatamente o que eles estavam fazendo. Se promiscuíram com o povo e começaram a adotar a religião do povo. Os deuses do povo esquecendo do Deus único e verdadeiro. Vejam lá, Deuteronômio 11, 16. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane. E vos desvieis e sirvais outros deuses. E vos inclineis perante eles. Então, meus irmãos, essas palavras, e nós vamos encontrar, além dessas palavras, desses ensinos aqui. Um número tão grande de ensinos, aquele povo. E, no entanto, Josué estava perplexo diante do povo que ele, pela fé, pelo poder de Deus, colocou na terra prometida e o estabeleceu ali. E nós poderemos dizer que ainda o grande alerta quanto a desobediência, aquele alerta vindo de Deus. Então, meus irmãos, diante deste quadro de desvio do povo, Josué, naqueles dias, como pai da nação e como pai de sua família, tomou uma atitude de fé diante do povo. Tornando-se, assim, um poderoso exemplo aos cabeças das famílias do povo de Israel, naqueles dias. Josué lhes disse, pela fé, porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Josué encarou-os. Encarou aquele povo, a desobediência do povo, enfrentou o povo como um verdadeiro pai. Porque ele era realmente como pai da nação. Ele era pai de uma família. Ele tinha sua esposa, tinha seus filhos. Mas ele era um comandante, ele era agora praticamente um governador naquele momento. E ele representava como um pai da nação. E ele está chamando. E muitas vezes os pais não têm coragem de chamar a atenção dos seus filhos. E dizem, olha, você está se desviando da fé. Você está saindo do seu caminho. Você tem que voltar para o Senhor. E os pais têm que fazer isso. Não importa quanta idade tenha o filho. Porque o filho, perante o pai e a mãe, ele sempre se sente uma criança. E o pai deve chegar e exortar para que venha para os caminhos do Senhor. Josué fez isso ao povo. Com estas palavras, meus irmãos, Josué estava demonstrando ao povo de que lado estava ele. Como o chefe da nação estava pela fé. Ele estava ao lado do Deus único e verdadeiro. Então, ele pela fé, ele diz ao povo, olha, eu estou ao lado de Deus. Agora, vocês vão escolher. Vocês têm que tomar uma postura definida na vida de vocês. Então, muitas vezes os pais precisam se colocar como exemplo. Exemplo. Olha aqui. Eu e a sua mãe. Servimos ao Senhor. Então, você também deve servir ao Senhor. Nós somos exemplos para a sua fé. Vem como Deus nos tem trazido, nos tem sustentado, nos tem abençoado, nos tem ajudado. E nós temos estado com Deus e sabemos que o dia que partimos deste mundo, estaremos com Deus. E você deve estar com Deus também. Porque senão vai ser um desastre. Vai ser um desastre nesta vida e na vida futura. Porque quando morrer, eles estão perdidos eternamente. Então, devemos nos voltar, meus irmãos, para a família com esta coragem de Josué. E, meus irmãos, esta é a postura que os pais e as mães de famílias cristãs devem ter. Os seus familiares devem saber e ter consciência de que as cabeças das famílias estão do lado de Deus. Pois sabem que aqueles que estão do lado de Deus, único e verdadeiro, estão do lado da bênção. Os filhos têm que olhar para os pais e ver isso. Nossa, meus pais nos criaram, nos trouxeram até aqui com a ajuda de Deus. E os pais devem ser testemunhas desta ajuda de Deus, desta bênção que Deus dá à família cristã, aos pais cristãos. Em Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 a 28, nós lemos ali da palavra inspirada do Senhor. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho, que hoje vos ordeno, para seguir-lhes outros deuses que não conhecês. Então, meus irmãos, a palavra, ela é clara nisso. O crente tem a bênção. Você é servo do Senhor, você é fiel ao Senhor, você está como esposo, esposa, você é um elemento da família que está diante do Senhor. Você está abençoando, sendo abençoado e abençoando os seus. E eles precisam saber disso. E saber que separar de Deus é maldição. Deixar os ensinos do Senhor, os ensinos da palavra, para viver outros ensinos, outras coisas, é destruição de vida. Realmente é destruição de vida. Em segundo lugar, meus irmãos, a minha família com Deus requer uma escolha acertada. Não apenas uma atitude de fé, mas requer também uma escolha acertada. Porque se nós não escolhemos corretamente, nós estamos perdidos. Porque uma escolha é uma escolha. Olha que alguém escolher um caminho errado, depois não conseguir voltar. Aconteceu isso, nós fomos para a faculdade e eu perdi a entrada, porque estavam fazendo uma reforma, quando eu vi isso já tinha passado. Aí eu cheguei, tinha uma entrada assim, eu falei, essa entrada aqui é beleza, vou entrar aqui, vai descer, vai sair lá na faculdade lá. E, irmãos, a gente entrou por aquela estrada, corre, só Deus viu, mais de 40 minutos perdidos, completamente perdidos. Não tinha retorno. Então, quando se entra num caminho errado, muitas vezes não tem condição de retornar. E eu gastei quase meio tanque de gasolina do carro, porque entrei numa estrada errada. Por isso nós devemos escolher, fazer a escolha acertada. Porque quando a gente escolhe errado, muitas vezes não tem retorno. E os irmãos sabem do que eu estou dizendo. Quantos jovens têm escolhido os caminhos errados aí e não tem retorno à sua vida? E quando conseguem, pelo poder de Deus, é um sofrimento incrível, pelo qual eles passam para poder retornar. E a marca fica para o resto da vida, na pessoa. Então, meus irmãos, minha família com Deus requer uma escolha acertada. Escolhei hoje a quem se vai. Mas, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos aborreus em cuja a terra habitais. As ofertas de religiões vãs eram muitas. Disse-lhes Josué, vocês podem escolher. Vocês têm diante de vocês as opções. Os deuses que serviram vossos pais que estavam além do rio Jordão. Além do rio Jordão, meus irmãos, eles adoraram os deuses do Egito. Amon, Deus criador, segundo lá, entre aspas, né? Amonete, Deusa do culto e do poder que não se extingue. Anuquete, Deusa do nilo e das águas. Epu, Deus de fertilidade, representado por um boi. Vê que coisa louca estas coisas, diz religiões vãs. A Deusa da fertilidade era representada por um boi. Agora, vocês entendem por que Arão pegou todos os brincos e pulseiras de ouro e derreteu e fez o boi? E depois, o que fez o povo, né? Foi se prosmiscuir. E lá no deserto, eles fizeram isso. Nós bem sabemos que eles fizeram com tudo isso um bezerro de ouro. E se deram a urgia, a ponto do Senhor, que estava com Moisés no monte, dizer, que ruído é esse que eu ouço no Arraial? Porque o povo estava se prostituindo lá. Porque fizeram aquele boi que representa o Deus da fertilidade do Egito lá. E caíram num engano. E se prostituíram, se prosmiscuíram. E o Arraial se tornou um ambiente que Deus detestou na hora. Inclusive, Moisés, que até quebrou as tábuas dos mandamentos naquele dia. E Josué, meus irmãos, como um pai de família, corajoso, lhes impõe uma decisão. Vocês devem escolher, disse ele. Muitas vezes o pai tem que fazer isso. Filho, você tem que escolher. Você tem que tomar uma atitude definida na sua vida. Agora eu estou dizendo pra você qual é a atitude que você deve tomar. Porque o pai tem autoridade pra dizer, pra orientar no bom caminho. O Senhor diz, hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhei a vida. Então nós podemos dizer ao filho, escolha isso. Olha pra mim. Olha pra sua mãe. Escolha esse caminho. Para fortalecer assim, a família tem que houver a autoridade do pai. Assim também hoje os familiares devem escolher a quem servir. Mas a escolha irá determinar o fim espiritual da família e da pessoa. Quando o carcereiro de Filipe, desesperado, pergunta ao apóstolo Paulo. E Silas, senhores, que hei de fazer para me salvar? A resposta de Paulo e Silas. A dúvida daquele homem, naquele momento, daquele homem em desespero, ali foi esta. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Tu e a tua casa. Tua família. Quando o crente é fiel no Senhor. Quando o crente realmente é dedicado ao Senhor. Ele influencia os seus filhos, a salvação. Perdeu o som aqui, gente. Quando ficar morno, então daí é complicado. Porque aí o filho não sabe. Tô vendo aí meu pai diz que é crente, mas... Tá fazendo isto, fazendo aquilo. Minha mãe diz que é crente, mas tá agindo dessa maneira, daquela maneira. Então tem que ser servo do Senhor mesmo, de verdade. Não pode estar achando que falhando aqui, falhando lá com o Senhor não vai ter prejuízo algum. Vai ter sim. Mas se você é fiel em tudo, você é fiel no dízimo, você é fiel na oração, você é fiel na presença do Senhor, na escola dominical. Você realmente estuda as lições, lê a palavra. Você dá um exemplo firme para que tenha uma família no Senhor. Há necessidade desta fidelidade. Há necessidade desta fidelidade, que é o exemplo dos pais para com os filhos. A bênção divina de uma decisão, meus irmãos, acertada, abençoa toda a família. Diz a palavra que Paulo e Silas, então, diz assim... Então, lhes pregavam a palavra do Senhor a todos os que estavam em casa, e tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele com todos os seus. E levando-os a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua presença, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Meus irmãos, essa transformação maravilhosa, que houve na família do carcereiro. Porque ele perguntou a Paulo e a Silas, senhores, o que devo fazer para me salvar? Crê-me, o Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. E ele creu, e a casa foi salva. E aquilo que representaria para ele uma tristeza de morte, porque ele iria cair na mão do comandante da guarda romana, ele iria ser morto, e haveria uma grande tristeza, uma grande tristeza, mas porque Paulo estava ali no servo do Senhor. Ninguém fugiu da prisão, e depois ele pôde se alegrar. Ele e a casa, a família toda, a família toda salva, batizada. Eu imagino, meus irmãos Paulo, com os vergonhos nas costas, né? Ardendo, entrando na água e batizando aqueles, aquela família toda. Batizando dessa maneira, Paulo era muito forte mesmo, era um homem de Deus maravilhoso. Batizou toda aquela família, depois se reuniram na mesa, em família ali, a família Paulo e Silas, e se alegraram no Senhor. A família reunida, transformada. A escolha do carcereiro, meus irmãos, foi uma escolha acertada. Entre se matar e aceitar a salvação em Cristo, ele escolheu aceitar Jesus. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A escolha é sua, a escolha é o melhor para a sua família. Escolha a salvação dela em Cristo Jesus. Ore, jejue pelos seus, faça o que for possível, para que todos estejam com Cristo, estejam com a benção. Amém, meus irmãos? Em terceiro e último lugar, a minha família com Deus requer uma atitude espiritual determinada. Ela faz isto, que nós tenhamos uma atitude espiritual determinada. O que diz o texto? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque, sabem, às vezes o pai e a mãe podem falar ao filho, dar exemplo, fazer tudo. E ele olha, olha, você com esse Deus que não sei o que lá. E você tem que voltar para ele, olha, você escolhe o teu caminho. Eu estou dizendo para você escolher a benção. Para você vir para a igreja, para você nos acompanhar. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Agora, se você não quer servir ao Senhor, então pegue a reta. Vai viver a sua vida onde você quiser. Até que você se arrependa, dê com a cara na parede, se arrepende e volte. Pela dor, aclamar Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas é melhor que você se arrependa agora. Aceite a Jesus e nos acompanhe. Então, minha família com Deus requer uma atitude espiritual determinada. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque duas situações estavam diante de Josué. Uma era como pai do povo inteiro. A outra é como pai de família. Da família dele. Ele dizia ao povo, olha, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor, nosso Deus. Foi assim que Josué, o pai da nação israelita, naqueles dias da posse da terra de Canaã, se posicionou diante da dubiedade do povo, tomou diante dele uma postura espiritual definida e exemplar. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E bem sabemos de que, mediante a postura determinada do comandante Josué, diante do povo, obteve-se uma resposta favorável a uma reação da parte do povo que foi louvável. Meus irmãos, muita vez a falta dessa postura do pai, da mãe, diante dos filhos, é que os filhos se desgarram. Porque Josué colocou o povo na parede. Ele era o comandante, ele era o governador do povo. E o governador tem autoridade, meus irmãos. É muita autoridade. A nossa presidente, quando ela fala uma palavra lá, é significativa para o povo brasileiro. É significativa. E ela tem que ter consciência disso. Que toda palavra dela é significativa para o povo. Josué sabia disso. E ele se posicionou diante do povo. Como pai do povo. E disse, vocês, sigam o que vocês quiserem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele como exemplo. Como exemplo. E o que aconteceu? Houve uma resposta favorável do povo. E os irmãos devem também saber disso. Se você chegar diante dos seus filhos e disser com autoridade, com responsabilidade, com exemplo, Os seus filhos vão dar um retorno favorável a vocês. Temos que crer nisto. E a resposta em Josué capítulo 24, verso 16. Leiam comigo aí, está aí no telão. Josué 24, verso 16. Leiam comigo. Então, respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses. Amém, meus irmãos? Então, que nunca aconteça isso. De maneira nenhuma. Então, respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses. Foi uma resposta favorável. Então, e a sua atitude acertada hoje é esta. É você se firmar diante da sua família, como pai, como mãe, como filho. E posicionar-se diante deles, fundamentando a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos encerrar a nossa palavra. Assim também, meu amado, em Cristo. No dia 1º de maio, iniciamos o mês da família cristã. E neste mês, o que deve arder no seu coração, é o desejo de ter sua família com Deus. Amém, meus irmãos? Isso deve arder no seu coração, deve tocar profundamente a sua alma. Eu quero a minha família com Deus. E começar a fazer um jejum, oração, trabalhando, para ver se no último domingo, dia 26, ou no primeiro domingo de junho, você tem a sua família na casa do Senhor. Trazendo, de uma maneira ou outra, trazendo para que ouçam o Evangelho e o Espírito de Deus vai tocar nos corações deles. Isso pode parecer impossível para alguns. Mas, dizemos a você, faça como Josué, tenha uma fé determinada. Creia que o Espírito de Deus, através de suas orações, levará os seus familiares que faltam se converter à conversão a Cristo Jesus. Também, que você faça sempre esta escolha acertada, de ficar com Deus em sua vida, e de lutar sempre para a conversão de seus familiares. E ainda mais, que você tenha uma atitude espiritual determinada em seu coração. E que essa atitude seja esta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça assim, e o Senhor concederá a você a conversão de todos os seus familiares e a benção à família. Então, o que nós diríamos hoje como aplicação desta mensagem? Hoje, mais do que nunca, você, como crente no Senhor Jesus, deve dizer ao seu coração, Minha família com Deus. Você deve dizer no seu coração, Minha família com Deus. Porque agora você já sabe tudo o que isto requer de você, as atitudes que ela requer. Diga aí do seu coração, este é o meu ideal diante de Deus, meu Pai Celeste. Eu apelo o seu coração dizendo a você, se você deseja esta graça, que você possa me acompanhar nesta oração agora. Que aí, assentado como você está, curva a sua fronte, e coloque a tua mão num sinal de fé, que você vai alcançar esta graça, enquanto eu oro, para que o Espírito de Deus lhe conceda esta graça, esta força. Senhor, mas o Deus, entregamos, Senhor, a tua mensagem aos corações dos teus filhos. Neste mês da família, Senhor, naquilo que a família requer. Ó Deus, abençoe os teus servos, de maneira tal, Senhor, que eles possam reunir o maior número de familiares possível na tua igreja. Hoje, Senhor Deus, na ceia do Senhor, seja o marco, para estes teus servos que já estão aqui, que eles possam trazer pai, mãe, irmãos, tudo para celebrar a ceia. Para virem aqui, Senhor Deus, e compartilhar deste memorial de amor marcante. E que, assim, ó Deus, tenhamos um mês cheio, resplandecente do teu poder na família cristã. Aceita a nossa oração, abençoe-se seus filhos nesse propósito, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.